E aí galera, beleza? Tudo certo? Pessoal, mais um review aqui do canal Dessa vez, uma bike já modelo 2022 Que é a nova Velos Disc E vai lá para os graveleiros de plantão Será que essa bike é uma gravel? Então, eu fiquei com essa dúvida e eu acredito que muita gente tenha ficado com essa dúvida O que que transforma uma bike numa gravel? Muitas pessoas têm várias informações ou várias formas de pensar Para mim, o que transforma uma bike numa gravel? Claro, geometria Mas, além da geometria, é a questão de clearance de pneus Espaços para pneus maiores Então, além da geometria, não adianta nada ter uma geometria gravel Se não suportar pneus maiores Pneus 38, 40, 42 Então, pneus maiores E essa era a dúvida que eu tinha nessa bike Não tenho mais Porque aqui do meu lado tem uma novidade para vocês Que eu vou apresentar daqui a pouco Depois que eu mostrar essa máquina para vocês Mas, enfim, vamos lá Vamos mostrar para vocês a bike peça a peça Se essa bike for uma gravel Ela é uma das gravels mais baratas de mercado Claro, depois vale fazer alguns upgrades e tudo mais Mas, enfim, vamos lá Mostrar a máquina para vocês Então, lá galera O que a gente sempre começa a mostrar para vocês é quadro Então, quadro Veloc já com geometria mais atualizada Tudo mais Eles mudaram alguns pontos da geometria desse quadro Caixa de direção tapered Mais larga Garfo já em carbono A parte inferior do garfo O steerer, que é a espiga É de alumínio, ok? Então, espiga de alumínio E o garfo em fibra de carbono Freios a disco nas duas rodas, ok? Disquinhos de 160mm Já é compatível com a bike Cabeamentos é externo Então, o cabeamento ele passa por baixo E é cabeamento externo Freio a disco traseiro Ele prende embaixo Porém, é aquele sistema tradicional Igual o quadro show que vocês viram lá Quadro gravel da show Continuando, galera A gente vai para componentes Então, guidão Mesa E canote da própria OSH Em alumínio Esse guidão já é mais achatadinho Tipo, mais ergonômico Porém, um dos detalhes Que para gravel faltou nessa bike É guidão flare Então, esse é um guidão Hold tradicional Drop curto, né? Ó, dropzinho Mais compacto aqui Então, é um guidão Hold tradicional Para gravel faltou um guidão É... Com flare Então, fica a dica aí Se você comprar essa bike E se ela realmente for gravel Até o final do vídeo A gente vai mostrar para vocês Vale a pena fazer um upgrade De guidão Flair Selinzinho da Velo É um selinho de plataforma Mais estreita Mas selinha Como eu sempre costumo falar Cada pessoa Tem o seu Gosta de um E acaba trocando Suporte de guidão 100 milímetros Essa que a gente está mostrando Para vocês É a média Ou, no tamanho de road bike 54 Lembrando Que essa vai Para pessoas De um metro e setenta Até um metro e setenta e oito Por aí Essa é mais ou menos A faixa de tamanho De pessoas Que ela vai abrangir Ok? Inclusive Se você está pensando Ah, eu quero um bike dessa E tal Eu quero comprar A Just Bike Que é a empresa aqui Que patrocina a gente Libera para a gente Fazer reviews E tudo mais Dá umas brincadas Com a bike Em relação a trocar Algumas peças E tudo mais Eles tem disponível aqui Duas médias E está para chegar Uma XL Que atende pessoas aí De um metro e oitenta e oito Até um metro e noventa e oito Por aí Que é a cinquenta e oito Essa é a cinco e quatro Tem a L Que é acima dessa Cinco e seis E tem a XL Que é a cinquenta e oito Está para chegar Uma XL aqui na loja Ok? Então Tamanho médio Já a geometria legal Eu achei bem bonita Essa cor A outra cor Também é bonita Né? É uma vermelhona A sangue Logo vocês vão ver ela Esse degradê do ódio Eu achei legal Os detalhezinhos Em amarelo Enfim Eu achei essa cor Uma cor bem bonita Achei bem legal Garfinho de carbono preto É interessante Continuando galera A gente já passou Pelo Cockpit E a gente vai para freios Ela vem equipada aqui Com freios a disco mecânico Esse é um freio da Shimano Esse é um modelo RS Alguma coisa Que é o freio De road bike Disco de road bike Diferença É que ele fica um pouco mais alto Com os STIs Enquanto se a gente usa o freio De mountain bike Na road O STI fica um pouco mais baixo Então Freio Esse modelinho aqui Que é o RS Ele fica com o manete Um pouco mais alto Ok Essa é a diferença Cubos Shimano também Então tanto o dianteiro Quanto o traseiro Cubinho Shimano Disco Shimano Continuando parte de transmissão Ela vem equipada Com o grupinho Shimano Clares Tanto Aqui STI Quanto Câmbio dianteiro Pé de vela Então vai lá Pé de vela É o RS200 Então Uma diferença Dessa bike Para aquela gravel Que a gente montou Da show É que aquela Ela vinha com o movimento central Hollowtech Vinha com o pé de vela Clares também Com o movimento central Hollowtech Essa daqui Ela é o movimento central Ponta quadrada Ok Então Ele é um pouco mais pesado Continuando Câmbio traseiro Clares Então Shimano Clares Também em câmbio traseiro E K7 1132 Da Shimano K7 1132 De 8 velocidades E corrente HG40 Da Shimano Ok Então 1 2 3 4 5 6 7 8 Grupo Clares 8 velocidades 11 32 Continuando aqui Um outro detalhe Aros Ela vem com o aro Com a espessura bem fina Então é um aro mais fininho E pneus Kenda Quick Track 700 por 32 Esse pneu Se eu não me engano Aqui ó 700 por 32 Então pneuzinho 700 por 32 Pessoalmente Eu montaria Com o pneu 32 Nessa bike Eu não usaria Um pneu com cravo Eu usaria um pneu slick Até porque Sei lá Pra mim No 32 Faz mais sentido Um pneu slick E a bike Fica com a rolagem melhor Então vamos lá Vamos pro peso E pro preço Dessa bike Que depois a gente vai finalizar Naquele detalhe Que eu comecei a falar No começo do vídeo Então galera Peso dessa máquina No tamanho médio 11,660 kg É o peso Da bike Montadinha Com pedais Não tá com o pedal original Que ele vem com aquela Com aquele firma pé Tá com o pedalzinho de nylon É Mais 11,660 kg O pessoal aqui da Jazz Bike Deixa com esse pedal E não com aquele firma pé Porque se alguém quiser testar a bike Aquele com firma pé É um pedalzinho ruim Pra testar a bike Então Eles colocam esse aqui Mas a bike Vai com o pedal Com o firma pé Ok Herbert E preço dessa bike Eu deixei aqui aberto O site da Oji Ó Essa é a outra cor Que é a vermelhona Ok E o preço sugerido Dessa bike R$4.890 Herbert É uma gravel Essa é a pergunta Que não quer calar Ok A Oji não diz nada No site Sobre ser gravel Ou não É Mas Fica essa pergunta Será que é uma das gravel Mais em conta de mercado Não sei Será que o pneu passa Será que passa Um pneu maior Hã? Hã? Aí ó Fizemos o teste Nessa daqui Colocamos aqui Um pneuzão Speed Ride Da Continental Esse aqui é um pneu 700 Por 42 Tá vendo aqui ó 700 por 42 E saca só Passou Galera ó Passou de boa Tanto em cima Quanto embaixo Né Tá lá o espação Eu creio que cabe Até um 45 Aqui Não tenho certeza Mas eu acredito Que passe Na frente Também Pneuzão 700 Por 42 Passou Tranquilo Enfim Carimba Que é gravel É gravel Dá pra rodar Dá pra fazer Uma brincadeira Massa Com essa bike E como eu falei Pra vocês Aqui tá Vermelhona Linda demais Tamanho médio Aqui na Jazz Bike Disponível Veloc Disque 2022 22 Esse era uma das Birras Que eu tinha Com a Veloc Do ano passado Que ela não passava Pneus muito grandes Então o clearance Dela era pequeno Essa já não Passa pneuzão E dá pra rodar Inclusive se você quiser Montar um projeto Com 27,5 Ou 650B Eu acredito Que deve passar Também Aqui Uma 27,5 Então tá aí Montada Nos 700 Por 42 Passou na bike Era uma das dúvidas Que eu tinha E eu acredito Que a grande maioria Dos graveleiros Também queria saber Galera Novo Instagram Rolando Um Instagram Pra galera Gravel do Paraná Então vai lá GravelPR Lá no Instagram Gravel Underline PR É Tá o Instagram Rolando Já tem algumas Postagens legais Lá E se você roda Gravel Você é do Paraná Marque a gente Que a gente vai Repostar vocês E em breve Um grupo Gravel Do Paraná Que vai sair Alguns pedais Bem massa Pra Vai sair em Cascavel Região E tudo mais Que a gente Tá organizando aí E vai ser uns pedais Bem top Então galera Tá aí Mais uma Gravel Em mercado Uma das mais Em contas Hoje Que vocês vão encontrar Em mercado Gravel bike Pneuzinho 700 Por 42 Tem um clearance Legal Dá pra rolar De boa Então galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado De mais esse review Não se esqueça De se inscrever No canal Muitos projetos Gravel pela frente Bastante novidade Chegando por aí Não se esqueça De deixar aquele like No vídeo Valeu Falou Fiquem com Deus E até mais E até mais